Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tudo jóia e nós voltamos com Horizon Forbidden West, continuando os desafios da Arena. Se você não viu o vídeo anterior onde nós desbloqueamos a Arena e fizemos aí toda a primeira gama de desafios por nome Amador, já dá uma olhada no cardzinho que está passando aí em cima, vai lá e dá uma espiada, tá? Pessoal, peço para vocês que deixem aquele like matadeiro, se ainda não for um inscrito do canal também, fica o convite para conhecer o nosso conteúdo, se inscreva e só festa! Vamos lá? Sem enrolação, porque eu quero pegar as recompensas, mano. Ó, a gente fez aqui, ó, para quem não viu, a gente fez o Amador, que é a primeira parte, né? O Boss é um rastejador brabo. E agora a gente liberou o Intermediário. E eu estou bem curioso para ver como é que é, mano. Então, ó, este desafio não permite que você mude os equipamentos. A munição e os itens usados serão repostos. Beleza, a gente vai ganhar seis medalhas, vai gastar cem caco para poder jogar. E o desafio é detonar dois garra veloz, um de fogo e um de ácido. Bora! Bora, mano, bora! Olha lá! Vamos dar já uma olhada neles. Munição de choque fritaria aquela máquina. Tá, choque e plasma e você... Tá. Então, você para você e você para o outro lá. Deixa eu usar uns plasminha aqui também, porque pode funcionar. Tá, cara. Partiu. Nossa, mano, é um minuto. Preciso acertar enquanto ela tá acertada. Já era. E você é isso aqui, né? Não! Puta, mano, não vai dar. Seis segundos, ó. Não vai dar. Quase, quase. Quase. Tá, mano, vamos tentar de novo repetir, porque a gente não ganhou. E tem o tempo, né, galera? Então, a gente só ganha as medalhas que a gente precisa se detonar no tempo. E aí, vamos tentar de novo. Ah! 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 Cara, é pouco tempo demais. Aí! Boa! Seis medalhas, beleza. O próximo é Dois Arador. Caramba, mano. Beleza, vambora. Um minuto e trinta. E aí? E aí? Tchau. Nossa, 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 nossa. Nem sei o que está rolando ali. Cai, amigo. Cai, amigo. 10 segundos. Aí. Boa. Muito bem, muito bem, muito bem. Ahn... Puta, agora vai... Ixi, mano. Dois minutos e meio para detonar dois cavador e um boca larga. Bora. Opa, desculpa aí, galera. Esses pequenininhos, cara, são uns merdinhas, mano. Essa máquina parece ter um cilindro nas costas. Ele sofre dano com isso. E vocês aqui embaixo é tudo choque, né, seus sapatos? Tchau. 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 Sai! Cara, isso aqui vai ser chato. Cara, isso aqui vai ser chato. Cara... ... Cara, isso aqui... Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Aí, mano. Em dois segundos faltando. Caraca, mano do céu. Faltando dois segundos. Nossa, que bom. Que bom, que bom, que bom. E vamos para o último já. Que é o filho. Nossa, mano. Dois Bocarra e um Corta-Marés. Nossa, achei que era só um Corta-Marés. Três minutos e meio. Beleza, vamos embora. Bocarra continua sendo fogo. Então, beleza, mano. Gelo, legal. Nossa. Opa, peraí, mano. Controle não dá. Não dá esse mil, não, fio. Peraí, 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 galera. Peraí, rapidão, rapidão, rapidão. Coloca controle, 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 controle. Vamos. Não! Sai, mano! Sai fora você, mano! Sai, mano! Sai, mano! Sai, Adam! Sai, mano! É, eu acho que eu vou ter que focar no Borcarra primeiro. Puta, eu não tenho... Eu não tenho Caco, mano. Beleza, sai. Vê se a gente tem alguma coisa pra vender pra mulher aqui. Cara, eu vou dar umas bobininhas pra você, mano. Boa sorte com a caçada. Valeu. Preciso ir embora. Claro. Boa sorte. Vamos lá de novo, das profundezas. Bora. Boa sorte. Boa sorte. Não, Eloy, você não pode trazer eles do seu lado. Que pancada, velho! Sai, pescoçudo! Olha isso, mano! Mano, eu vou melecar você, velho. Inacreditável! Não! O que é isso? Não dá cara Um minuto para detonar isso aqui não dá Olha isso Mano olha os bocarra vivos ainda Mano como assim Isso Nem fodendo Não tem Tchau, tchau. Sem condições. Vai meu amigo, você sozinho até daria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só tem um a mais que eu. Vamos tentar mais uma vez. O gelo vai machucar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, é isso aqui, mano. É gelo. Vamos. Eu vou acabar com você agora, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sendo que o dano dessas desgraças é fogo, mano. É tudo muito lento, cara. Tudo muito lento. Já era. Já era. É, esse aqui vai ser um que eu vou precisar estudar melhor as máquinas, viu? Porque, olha, pesado. Pelo menos já entendi que tem que focar no grandão primeiro, pra depois os bocarras. Mas, ainda assim, tá muito ruim. Bom, pessoal, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem também. Siga o livro nas redes sociais. Sua alegria. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Tchau.